Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Por Molino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta caseira feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Madeira de pallet em pinos, alumínio de dissipador de calor que é facilmente encontrado em equipamentos eletrônicos. Vou utilizar o dissipador em alumínio com as suas dobras originais, na qual a madeira deverá encaixar com uma pequena folga. Cortei a madeira de pallet com 10 centímetros de largura por 16 centímetros de comprimento e trabalhei a madeira lixando em nossa lixadeira feita com motor de tanquinho. Fiz o cabo para nossa lixadeira manual também com a madeira do pallet, deixando nesta forma com os cortes feitos com uma serra tico-tico. Também usei nossa lixadeira caseira feita com motor de tanquinho para trabalhar esta peça. Nesta parte curva interna do cabo, usei nossa lixadeira de rolo manual feita com motor de batedeira de bolo. Para unir as duas peças em madeira, vou usar os parafusos. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Observem amigos que fiz um rebaixo no furo da madeira para encaixar a cabeça do parafusos. Agora vou usar nosso cortador de lixa para fazer o corte da lixa no mesmo tamanho da base de alumínio. Música 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 Observem amigos como é fácil de trocar a lixa nesta forma. Música Basta dobrar as pontas na base de alumínio e encaixar a parte de madeira. Música Terminei nossa lixadeira manual caseira. Vamos lá para o teste? Música 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 Música